Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo do Estúdio PC, tô até em pé aqui, eu tô envergado pra ficar no enquadro porque esse gabinete aqui do nosso cliente é bem grande. Então aqui tá a máquina do nosso cliente que já comprou com a gente aqui no Estúdio PC, é um super PC com Ryzen 5950, é uma placa mais X570 tem 128GB de memória, isso mesmo, 4 pentes de 32GB, tá com uma 2080 e pra quem acha que ele joga pra caramba e enfim faz live, não galera, isso aqui é 100% pra uso de trabalho, renderização pesada mesmo ele faz um trabalho bem legal inclusive. E tudo isso aqui tá na mesa pra um upgrade que ele vai fazer então como eu disse, ele trabalha com renderização pesada, então ele já tá sentindo uma necessidade de troca sai a 2080 aqui de 8GB e entra só uma 3090 Ti de 24GB, né? O restante da configuração não muda e vai pra um gabinete novo, que vocês estão vendo aí um gabinete bem legal da Corsair, gigantesco, vai acomodar muito bem as peças deles e futuros upgrades, né? Mais um HD de 4T, porque ele tem bastante armazenamento físico e na nuvem e um watercooler 240 minutos novinho da PCS Angre Fio, modelo branco pra combinar com um gabinete novo também na cor branca, tá bom galera? Então já tô cansado de ficar aqui em cima, em cima dessas peças aqui a máquina vai ficar bem legal e já é excelente a máquina e ainda vai ficar mais bonita nesse gabinete novo da Corsair, tá bom? Então você quer fazer o upgrade, tá bom? A gente tem as partes de peças avulsas então quer comprar uma cadeira, um monitor, um teclado, mouse, uma placa de vídeo, enfim aumentar a memória do seu computador, um watercooler, um CPU cooler, fan, enfim tem bastante coisa lá no site, é só ir na parte de peças que você vai conseguir fazer o upgrade no seu computador, beleza galera? Então, confira aí no segundo take como que ficou a nova máquina do nosso cliente Eduard E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.